Um grande abraço, torcida amiga. Espalhada por todo o norte e nordeste brasileiro e mundão afora. Telespectadores queridos dos canais Hora News, BV, TV Asa Branca FM e futebol amador de Boa Viagem. Essa tríade passa agora a mostrar imagens inéditas do Centro de Esportes José Assef Fares. Palco das Emoções do Inter Municipal de número 50 promovido pela Federação Cearense de Futsal. Onde o Boa Viagem enfrenta a equipe de Independência na noite deste sábado. E você vai acompanhar conosco as reportagens de Leobetio, os trabalhos técnicos de Richard Lima, Marcelo Messi é o nosso cinegrafista, fazendo o trabalho aqui nesta noite. Um abraço a você, torcedor e querido, que está nesse momento nos acompanhando. Vá espalhando, espalhando a nossa live. Vá espalhando, compartilhando, porque a partir de agora estamos aqui com você. Eu desejo ao nosso companheiro Leobetio, boa noite. Como é que está o clima aí embaixo? Bom trabalho, Leobetio. Boa noite, Ariel do Me Escuta Bem. Atenção e internação. Excelente. Boa noite, Ariel do Costa. Boa noite, Richard de Lima. Essa tríade de transmissão desta noite, a página do Marcelo Messi, Futebol Amador, Hora News, BV, Facebook, Youtube, Asa Branca, Facebook, Youtube e nos 99,5 da potência da região. Ariel do torcedor começa a chegar. Jogo marcado para as 20 horas e é um jogo, Ariel do, cheio de nuances. De todo o simbolismo, uma viagem contra a independência. Eu digo porque Ismael Andrade, técnico, hoje de independência, já foi vice-campeão estadual contra a seleção de Horizonte em 2017, aqui mesmo, nas dependências do Ginásio Poloesportivo José Azef Fades. Então, Ismael Andrade, que conhece a seleção de independência, também conhece a maioria dos atletas de Boa Viagem que vão à quadra nessa noite, aqui no José Azef Fades. Ariel do Costa, ao nosso Boa Noite, ao amigo internauta, ao amigo telespectador e ouvinte, em especial da 99,5 Casa Branca e aos demais canais e também conosco. A partir de agora, lá em Independência, exclusivo e também ao vivo já, ele, Wagner Rocha, na TV Independência, no seu portal, no Facebook e no YouTube. Vamos que vamos, Ariel do Costa. Legal, as equipes daqui a pouco adentrarão a quadra do Centro de Esporte José Azef Fades. Estamos aqui agradecendo a Deus pelo Dona Vida e a você, telespectador querido. Obrigado, de verdade, pelo carinho e da amizade. Somos gratos ao Marcelo Messi, do Futebol Amador de Boa Viagem. Somos gratos à Asa Branca TV, na pessoa do Valdir Rodrigues, da Ellen, do Fernando, de todos, da Ana Nízia. Estamos transmitindo ao vivo e você do outro lado vai interagir conosco nesta noite. Muito obrigado a todos, mas obrigado mesmo pelo carinho, minha gente. Imagens ao vivo, direto, aqui do Centro de Esportes José Azef Fades. E quando a bola rola, rola a emoção. Você vai ficar conosco nesta transmissão, vai interagindo, a gente vai aqui conversando, vai já já para a telinha e a escalação, tanto da equipe Boa Viagense, quanto da equipe Independenciana. Quero aqui mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando nesta noite. E logo vai ter também o Campeonato Municipal, a partir da terça-feira, teremos no Estádio Serjão, passando por uma reforma, o prefeito Regis e a sua equipe, trabalhando incansavelmente aí para que o estádio esteja tudo ok, com nova iluminação, com uma restauração bem ampla e vai ser o palco realmente de grandes jogos pelo Campeonato Municipal, tanto da primeira quanto da segunda divisão. Vamos já já aqui cumprimentar a você que está chegando na nossa live, vai compartilhando, é uma transmissão ao vivo, aqui direto do Centro de Esportes José Azef Fades. Mas claro, quando a gente fala live, já significa dizer que é ao vivo, não é? Mas vão me perdoando aí por alguma falha, a gente vai aqui aos poucos se familiarizando, nós passamos muito tempo sem narrar futebol e estamos voltando aos poucos. Estamos transmitindo também via YouTube no portal Hora News. Diga lá, Léo Métio! Boa noite aqui do Carlito Júnior, Carlito Júnior, nosso chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Boa Viagem, e traz uma boa noite a você, o internauta ligado nessa mega transmissão pela Asa Branca, Facebook e YouTube no 99,5 FM, através do Hora News, Facebook e YouTube, e na página Futebol Amador no Facebook do Marcelo Messi e Carlito Júnior. Como é que estão os trabalhos, as ações, as medidas tomadas para que o esportista e as duas seleções tenham um ambiente de jogo muito bom e propício para essa noite, uma viagem de independência, um jogo cheio de uma história muito interessante, em que o técnico de independência já treinou boa viagem e conhece as duas equipes. Carlito Júnior, boa noite! Boa noite a todos os ouvintes, a gente está trabalhando forte aqui, para que Deus quiser, esse ano, a gente possa conquistar esse tão sonhado título do intermunicipal, Cearese de Futsal, né? E o prefeito, com toda a equipe da administração, está dando total apoio ao Futsal, não só ao Futsal, como ao esporte em geral, a gente está trabalhando muito duro, até que foi feita aqui uma reforma na quadra aqui, as pressas aqui, para acontecer esse jogo, e a gente está muito empolgado com a questão do futebol. E se Deus quiser, a gente vai voltar ao Galo do Sertão, para o profissional, para o ano que vem a gente participar na terceira divisão do Campeonato Cearense. Aí a equipe do Galo do Sertão, juntamente com o Pop Mel, a gente está correndo atrás, para ver se regulariza tudo. Muito obrigado pela atenção, vamos que vamos, a gente vai se falando durante a competição, os jogos que vão seguindo, aqui está parte da comissão técnica de independência, Ariel da arbitragem também, já que as equipes, já que estão acessando, independência já está aqui, preparado para vir para a quadra de jogo. Vai contigo, Ariel do Costa! Muito bem, Léo, um abraço aí ao grande Carlinto, um grande incentivador, e nós queremos aqui agradecer o Marcelo Messi, que está trabalhando conosco nesta noite, um abraço a vocês que acompanham aí a nossa transmissão esportiva, um abraço aí para a Moça Almeida, Maria Laídes, o Cícero Marinheiro, o Assis Lima já está acompanhando, o Pezinho também, Madalena, o Renan, o Ayrton Veras, o Ítalo Lima, Aloncineide, Luiz Mélia, Egídio Serafim, e a gente está aqui na expectativa, dentro de alguns instantes as equipes estarão em quadra, e eu quero agradecer a cada um de vocês, como eu costumo sempre dizer, obrigado de verdade pelo carinho e da amizade. É o Hora News, BV, portal Hora News, a TV Asa Branca, viu, Léo? Apenas a TV Asa, a rádio não está fazendo a transmissão, mas estamos no portal da TV, da Asa Branca TV também nesta noite, e o futebol amador de Boa Viagem, do grande Marcelo Benço. O Zé Alpaz está nos acompanhando, o Francisco Hélio também. Muito obrigado a vocês pelo carinho neste momento, a equipe independenciana já enquadra, ali, pousando para a fotografia oficial, você recebe imagens, aí direto da quadra do Centro de Esportes José Acef Fares, nesta noite, e queremos cumprimentar cada um de vocês, que estão nos acompanhando. É futebol, é futsal, é emoção, Boa Viagem venceu Catunda, meu querido Ricardo Lima por uma zero, lá em Catunda, e independência, empatou em 4x4, pelo placar de 4x4 em casa, contra Quiterianópolis. Por sinal, Quiterianópolis foi distrito de independência, distrito de Vila Coutinho. É isso aí. Um abraço para o pessoal da Federação Cearense de Futsal. Diga lá, Léo. John de Maciel, pela tabela, pela tabela, Nova Russas e Quiterianópolis, jogam hoje também, nessa sequência da segunda rodada, enquanto Boa Viagem pega independência aqui, em Boa Viagem? Hoje o grupo do Boa Viagem, né, joga Boa Viagem e, Nova Russas e... Quiterianópolis. Quiterianópolis, eu acho que joga hoje também, deixa eu só conferir aqui na tabela para dar a informação errada. Hoje é 6, né? Hoje é 6. Quiterianópolis e Nova Russas. Quiterianópolis e Nova Russas, Catum da Folga hoje, Boa Viagem e Independência, Ariel do Costa. As equipes entrando em quadra. Bom, beleza. Tranquilo, Léo. Eu estava aqui confabulando, trocando ideias com o Richard Lima, né, muito obrigado a vocês. Estamos aí com uma audiência espetacular, Marcelo Henrique. Bora pra cima, Independência, dizendo ele aqui, o Assis me fez uma pergunta, né, como é que eu vou torcer, de que forma eu vou torcer, meu coração torce pelos dois, pelo bom futebol e pela essa, essa, esse laço, né, de amizade que há entre os municípios, essa interatividade. Vamos pra tela com as escalações. O Léo vai ser cerimonialista ali quando ele estiver chamando, a gente coloca. Boa viagem, na tela vai entrar o quinteto com Tocha, vamos lá, Tocha, camisa 12, Tibica 3, Bruno Braga 10, o Bruninho, 14 de Tota, e 17, Braguinha. Equipe que vai entrando em quadra agora. Vamos pra Independência. Independência, 23, Lucélio, 13, Júnior, 5, Olavo, 8, Railson, e 10, Bruno. O árbitro, um é o Pablo Henrique, o dois é o Gutenberg Paz, anotador é Mir Oliveira, e o cronometrista, o Manuel Pinheiro. Obrigado a vocês pelo carinho, torcida amiga, um abraço bem especial a vocês, eu costumo dizer, obrigado de verdade, pelo carinho da amizade. perfiladas as duas agremiações, enquadra, Centro de Esportes José Assef Fares, foi também revitalizado, e as imagens, aí, acompanhe conosco, prepare o seu coração, torcedor e querido. Vamos acompanhar o Hino Nacional Brasileiro. Olha isso. Obrigado. 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 Léo, coloca aí o microfone, Léo, para poder sair o som do hino, hino de Boa Viagem. Música Boa viagem, boa viagem És os teus campos de algodão É o teu povo tão operoso Trabalhando na mais bela união Boa viagem, boa viagem Cuja paz e uma função ideal Como eu te amo, terra querida Eis a joia do Sertão Central É isso aí, torcedor querido Equipes enquadra Léo, diga lá Léo Ismael Andrade, prazer Ismael Desta feita, como é que está esse coração? Pouco boa viagem, um pouco independência Você conhece as duas equipes Foi vice-campeão, me parece, 2017 Há cinco anos atrás, entrando para os seis anos Pelo time de boa viagem Conhece os atletas de boa viagem A partir do Tocha E os atletas que estão em quadra Independência Como é este jogo pra você? Boa noite Cumprimentar os companheiros Que estão fazendo a transmissão Como também que estão acompanhando Em suas respectivas residências Voltar aqui é sempre muito bom Eu que sou um cidadão boa viagem Recebi o título de cidadão boa viagem Tive a oportunidade de trabalhar aqui Por mais de seis anos E comandar essa seleção Por mais de cinco anos também Chegamos a final de intermunicipal Chegamos em zonal final Ou seja, tivemos excelentes participações E ganhamos muitos títulos A nível regional A gente tem consciência Que está enfrentando Sem sombra de dúvidas Uma das melhores seleções de futsal Do estado do Ceará A gente sabe que o jogo vai ser muito difícil Mas a gente procurou se preparar ao máximo Para poder enfrentar esse grande time Que é boa viagem Cujo a qual eu tive o prazer enorme De fazer parte Aqui tem grandes irmãos e amigos Aqui em boa viagem Também no time Então assim É uma satisfação muito grande Estar aqui mais uma vez Muito obrigado Agradecemos pela atenção Ismael Andrade Coração dele Talvez está tipo assim o seu Balançando Para lá e para cá Conhece boa viagem Foi vice-campeão Intermunicipal Pelo Bevec Futsal E hoje treino em independência Que jogo aéria O da Lua Independência Lua viagem Lua região É isso Léo Muitas emoções Estão reservadas aqui Prepare o seu coração Torcedor querido Inclusive Estamos tendo aí Uma audiência Espetacular E nessa tríade Hora News BV Portal Hora News BV TV Asa Branca Futebol amador De boa viagem Com imagens direto Aqui Do centro de esportes José É a Cef Fares BV Boa viagem Aqui o nosso trabalho Nova Russas É na verdade Onde tudo começou Em termos de transmissão esportiva Para mim aqui Em 1986 Um abraço aí Ao Chico Preto E um abraço Bandeira Bel Diga lá Rui Vieira E aí Já falei com o Ismael Disse ele Que boa viagem É uma grande equipe Comandou essa equipe Há cinco anos E você hoje A responsa De enfrentar Um dos caras Que foi Desse time Que jogo hein Rui Cheio de nuances Boa viagem Com a independência O Ismael conhece Independência Você também conhece Os atletas de lá Esse intercâmbio De lá e pra cá Essa janela Que jogo hein Rui Boa noite Léo Boa noite a todos os ouvintes Pois é Grande Ismael Aprendi muito com ele Fui auxiliar Fui atendente É Satisfação Enorme Tá recebendo ele agora Como adversário Nas duas posições Como técnico É Vai ser um grande jogo Jogo né Léo Grande equipe Tanto a nossa Como a independência Eles pontuaram né Com um grande empate Contra a Quitéria Noves A gente vem de uma vitória Mas a gente sabe Que é um jogo muito difícil Mas a gente A gente vai tentar O máximo possível Fazer validar Esse fator casa Jogando na nossa casa Do lado da nossa família Do lado da nosso torcedor E Acredito eu Com essa tecnologia Eles estudam muita gente E eu também eles Por isso vai ser um grande jogo Muito obrigado Rui Boa sorte Valeu 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 Olha Daniel Dei contigo garoto É isso Quero aqui mandar um abraço Para o prefeito de independência Meu querido amigo Doutor José Valdir Coutinho Abraçar o Coutinho Neto Também já sinalizando Acompanhando nossa transmissão É o secretário de finanças Daquele município E um abraço E um abraço Aquele que formou Aquele que formou esse time Colocou o Coutinho Saiu arrastando A câmera da TV Defesa com o Coutinho Neto Ao vivo Obrigado a você que nos acompanha Titota para Braguinha Abraguinha faz a bola circular com o Bruninho Recupera por ali o Olavo Pela equipe independenciana Júnior Olha lá Tentando sair A equipe independenciana Vai ganhar Tiro de lateral Aqui pela ala esquerda Setor defensivo Pertencente Aí a posse de bola A equipe independenciana Raílson Entregou ali para o lançamento longo de Olavo A bola passou Foi para fora 0 a 0 Primeiros movimentos Obrigado a você que nos acompanha Eu costumo dizer obrigado Liberdade Pelo carinho Da amizade Vem Boa viagem Bruninho Manda aqui para o jogador Tibica Recolhe com Titota Triangula capto ali Braguinha recebe Chega Metendo o bico na bola O Júnior Mandando para fora 0 a 0 Um minuto de jogo Estamos através do Hora News Na geração de imagens E também Asa Branca TV E é claro O futebol amador De boa viagem Titota Bratibica Na dividida Ali com o jogador Raílson É tiro de lateral Aqui pelo setor direito De ataque Favorável A representação Boa viagem Boa viagem Esporte Esporte Clube Profissional Voltará O galo do sertão Olha aí o chute A bola foi para fora Léo Primeiro O segundo chute A gol A segunda chegada Perigosa Para a equipe Boa viagem Houve um choque Do goleiro Lucélio E o Tibica Mas já se recompõe O arqueiro Arbitragem Dando assistência Ali Nada de mais grave Com o goleiro De independência Lance perigoso O Tibica chegou Um pouquinho atrasado Chocou-se com o goleiro Mas tudo bem Ariel Querido Hélio Braga Está acompanhando a gente Um abraço Daqui a pouco Eu vou cumprimentar Esse povo Errou na saída De bola Independência Titota Clareou Chutou na trave Voltou GOOOOOOOL O Braguinha Camisa 17 Na pressão Na pressão Na pressão Arrida e balança E a galera vibra Leuete A história do gol Independência erra Titota Domina a bola Chuta forte Bate na trave E Braguinha chegou Artilheiro É assim Gol lá E Catunda Gol aqui A um minuto e trinta e nove Abre o placar O galo do sertão Na frente Braguinha O nome dele Faz a festa Do centro de esporte José Assef Fares Prefeitura De Boa Viagem Construindo uma nova história Um abraço Para Cecília Acompanhando o nosso trabalho Um abraço Também Para o meu querido amigo Doutor Maio Com gente boa Acompanhando A nossa transmissão Um a zero Boa Viagem Bruninho de calcanhar Deixa para Titota Um a zero Errou agora O jogador do Boa Viagem Tenta investir por ali O Raílson Uma dividida Recupera Boa Viagem Bola já na quadra Defensiva Tibica Com Titota Vem Bruninho Calor tremendo Aqui em Boa Viagem Inclusive agora à noite Já uma Uma chuva Uma leve chuva Caiu Mas O calor Aumentou Estava Impressionante Aqui no centro De esporte José S.F. Fares O departamento Jornalístico Está recebendo Aqui a informação De um crime De homicídio Na comunidade De Vazantinha Rádio Asa Branca Com o repórter Tony Mário Vai trazer Informações Os portais Também estarão Passando adiante Essa informação Sem mais detalhes Vamos para o que interessa Braguinha chutou O goleiro Defendeu com o pé E aí salva a pátria Vem Raílson Meteu essa bola ali E bateu descalibrado nela O Olavo É reposição Já feita por Boa Viagem Tibica tem Aposta de bola Em favor da equipe Boa Viagem E vem Titota Tentando avançar 1 a 0 O gol De Braguinha Lá vai Ficou na marcação Aniversário Independência Chega O chute do Raílson Carimbou no aniversário Reposição de bola Tiro de lateral Lá Na Ala direita Favorável A representação Independenciana Os que fazem O Boa Viagem Futsal Agradecem O apoio De todos Os empresários Para a disputa Nesta competição E agradecem também A Prefeitura De Boa Viagem A todos pelo apoio Vem Boa Viagem Olha no ataque Braguinha Bruninho Foi desarmado Ali pelo jogador Júnior Vai ter Tiro de lateral Ala esquerda A representação Boa Viagem 1 a 0 Boa Viagem Alô torcedor querido Obrigado pelo carinho Aqui é diferente Do rádio A transmissão As imagens Falam por si E agora A chegada mais dura Ali do Olavo Em cima do Bruninho Do Bruno Braga Falta para a equipe Boa Viagem E o tempo De jogo Léo Deixa eu olhar o tempo Aqui 4 e 27 3 e 27 4 e 27 Isso Primeiro tempo De jogo Primeiro tempo De espetáculo Um abraço Para o meu querido amigo Juscelino Da JAPH E também do Açaí Saúde Um abraço Para o meu querido amigo Magno Mármores e Granitos Um abraço Para você Magno Pessoal que está na live É muita gente No Hora News BV No Futebol Amador De Boa Viagem Na Asa Branca TV Você nos acompanha Na Asa Branca FM Programa Notícias Da Manhã Das 6 e 30 Às 8 da manhã Daniel Boa noite aqui Dom Humberto da Federação Cearense de Futebol Faz parte aqui Da comissão Da arbitragem Acompanhando Pelo nosso portal E também através Da Asa Branca TV Do Futebol Amador Tibica Desperdício Uma boa oportunidade Agora E a bola foi para fora Estamos com você César Francisco E Rodrigo Também estão acompanhando Aí o nosso trabalho Mendes Rodrigues Um abraço especial Independência Com dificuldades Para sair Para chegar ao campo De ataque Vai chegar agora De pé direito Bruno Foi travado Pelo Tibica É canto bola Ou é tiro De lateral É Armeço Lateral É tiro De lateral Então De qualquer forma Tudo é com o pé Né É diferente Dentro do campo Isso Vem aí o Bruninho Na roubada de bola Tentou meter na direita Ficou na marcação O Raílson Vai marcar O Raílson vai marcar Chutão Lá fora Lá fora Ele põe as duas mãos Na cabeça Independência Desperdiça Uma chance De empatar E a primeira grande chance Michel enquadra Equipe do Boa Viagem Mexeu Michel Michel Entrou aí no posto Do Braguinha É isso? Michel e Cauê Michel e Cauê No lugar do Titota Titota E o Braguinha Cauê Bateu Gol Do Boa Viagem Cauê 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 E a galera Faz o auê No centro de esportes 2 a 0 Léo Isso mesmo O chute No estilo Vitor Souza Mas melhor colocado E melhor definição Cauê Valeu 2 a 0 Boa Viagem Aos 6 e 26 Que grande momento Marcelão Marcelo vibrando Homem da paz Futebol amador Pois é Léo O golaço Do Bruno Braga Esse craque genial Triangulou ali Fez o gol pro Galo Galo bem na partida Pode sair mais 2 a 0 Minha gente Doutor Valdir Coutinho Prefeito com o Dispão De Independência Um abraço E aí os Trigueiros Pessoal de Independência Olha lá Quase Independência diminui Ariel Diga Como aconteceu em Catunda O Rui Vieira Girou o time todo Todo o time novo Em quadro Viu Ariel Tá agora com o Michel Michel O Fabinho Não é isso? Não é o Michel Camisa número 5 Júnior Paulista 16 Pedro Braga E o Cauã Cauê 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 Que fez o segundo gol Cauê Que fez o auê Do segundo gol Prefeito Reyes Acompanhando o nosso trabalho Primeira-Dama Fabíola Bezerra Também Vice-prefeita Elenha Sef Ex-prefeito Fernando Um abraço A vocês queridos Autoridades políticas Do nosso município Senhores secretários Senhores vereadores Sintam-se abraçados Poder Judiciário também A todos Um abraço bem especial Falta pra boa viagem Falta na quadra defensiva E a primeira falta Ou é a segunda Segunda, né? Diga Com essas mudanças O Rui dá mais mobilidade Agilidade e rapidez Ao time em quadro Mais movimentação Michel Faz boa jogada A galera ficou oriçada Depois do segundo gol Bem ali O Pedro Pedrinho Trabalhou a jogada E de longe Chegou batendo O Júnior Paulista Houve desvio É canto-bola Isso Canto-bola Obrigado a você Que nos acompanha Imagens Exclusivas Aqui direto Do Centro de Esportes José S. F. Fares Nessa tríade Siga nossas páginas Hola News BV Olha É boa viagem Pedrinho Chutou pra fora Pedrinho Pedrinho Hora News BV A fonte da notícia Futebol amador De boa viagem Com o grande Marcelo Desce E Asa Branca TV Arrebentando aí No Facebook No Youtube E também Nas redes sociais E na frequência 99,5 Nem se fala Grande defesa do Torx Independência Dezessete Depois confere pra mim Léo Por gentileza Quem é o Dezessete Tem que ver com o Messi Porque eu só tenho Também até Dezenove e vinte Daniel Estou sem o Dezessete Aqui É o Pedrinho Agora fez uma falta Ali nesse camisa Dezessete Que Infelizmente Não nos passaram o nome Fica tranquilo Aí que dá certo O dezessete O dezessete É o Juan Não é quinze É dezessete Ah então É porque eu peguei Com o quinze Eles devem ter trocado Aí viu Mas tudo bem O que importa O que importa É que depois da transmissão Nós vamos comer Um pedaço de torta Quem cobra a falta Aí Léo Bétio Vamos lá Pra falta Em favor de É o Juan Juan Carimba ali em cima Dois jogadores Júnior Paulista Dois Independência Dois Boa viagem Zero Independência Gols de Braguinha E Cauê Minha gente Abraçar o Wagner Rocha Conosco Através do portal dele Um abraço Grande Wagner Rocha Parabéns pelo trabalho Viu meu filho Independência Tenta ali E agora o atropega Uma falta No Pedro Braga No Pedro Braga Sobre o Pedro Aqui Você Assistindo Em casa No seu sofá Receba um abraço Nós cá E você aí Um abraço Bem especial Grande jogada Olha Pedrinho Pra fora Jogada espetacular Do Júnior Paulista E o Pedrinho Errou o alvo Pois é Arieldo Que eu te falei O time tá Lépido E vagueiro Em quadro Em quadro Com essas mudanças Do Rui Bem rápido É rapaz Michel roubou Entregou ali pro Cauê Dividiu Juan rouba Em favor da equipe De Independência Abraço pro meu querido amigo Valdeck Gente boa Camisa 6 Lala Trafega aqui pelo setor esquerdo De Canhotinha Bateu E a bola Foi desviada Pelo Tocha Tempo Para o tempo 9h32 9h32 É canto bola Canto bola Vamos lá Para a cobrança O camisa número 7 ali O Samuel Cobrou Olha lá Independência Acabou errando ali Camisa Número 9 É o Felipe Né Dois a zero Para a Boa Viagem Nesse primeiro tempo Intermunicipal de futebol Disse o Salão Pedida de tempo agora Feita Me parece que pelo O treinador Ismael É isso? Se Independência Tem direito a um tempo Em cada tempo Então tempo para a Independência Vamos tentar ouvir Ismael Independência É o município que fica A 85 km de distância De Boa Viagem Quem está em Boa Viagem Vai pela 020 E pega a 226 Quando se chega Em Santa Cruz Do Banabuiu A cruzenta Dá para ouvir aí Léo? Dá para ouvir bem não Adialdo A gente não tem Acesso a quadra Não é permitido Somente Nos intervalos Jairo Dias Jacinto Pimentel João Lucas Ednardo Souza O Eronildo Benilson Bezerra Clerineuma Erivaldo Gonçalves Rodrigo Coutinho César Francisco Muita gente assistindo Bendis Rodrigues Boa noite Independência É toda ligada Que coisa boa Diga lá Léo O time de independência Está confuso Com relação a marcação O Rui Deu um nó Naquele que ele foi Auxiliar Do Ismael Andrade O que que aconteceu Ele entrou com o time Totalmente novo O Ismael treinou Para jogar contra Titota Contra Michel Contra Bruno Braga Braguinha Mas ele entrou com o time Totalmente novo Deu um nó na cabeça De independência Aria Dessa que aconteceu O Ismael está tentando Reagendar Reorganizar A parte tática De independência Aria Aldo É isso aí Um abraço Mais uma vez A primeira dama A professora Fabíola Bezerra Acompanhando Nossa transmissão Abraço grande Carlito O Dione Marcial Gente boa Dione O Dione Hoje não pode trabalhar Que jogada espetacular E do Braguinha Mas aí O restante Do desenho Não saiu perfeito Acho que foi uma pintura Esse chapéuzinho Foi Do quarteto inicial Apenas O Tibica Está no banco E Michel No lugar de Tibica O restante É o time titular Que começou o jogo Adial Prefeitura Municipal De boa viagem Construindo uma nova história Secretaria de Esportes Anuncia que nós vamos ter O campeonato municipal Começando terça-feira No estádio Serjão Um abraço Ao secretário Cícero Soares Independência Na roubada De bola Acaba errando Raílson Mandou mal Mandou para fora Dois para boa viagem Zero para a independência Obrigado ao Richard Lima E nos trabalhos técnicos Atento Atento também Para tudo Para tudo Tocha Ele manda essa bola Para o Titota Raílson protege E o goleirão Lucélio Deixa passar Para fazer a reposição Posteriormente Vem Boa viagem Bruninho Para Titota Vai marcar o terceiro Chutou Em cima do goleiro Tiro de lateral Titota Cobrou Nas mãos do goleiro Lucélio Pela representação Independenciana Intermunicipal De futsal É aqui Hora News TV Asa Branca Asa Branca FM Ou é Asa Branca TV Meu filho E o Futebol amador De boa viagem Nosso querido Marcelo Messi Olha lá Abra a guia Vai marcar Salva O goleiro Lucélio Evita a queda Do seu arco Pela terceira vez Essa queda do arco É do tempo Do Léo Bete Faz tempo Abafa o caso Não fala Não diz Quem vê Eu sou mais novo Do que o Léo Faz isso não Entregão Grande jogada Olha o gol 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 Braguinha Que jogada Espetacular Do Titão Tem isso Faz Braguinha Faz Braguinha E Braguinha fez Hein O Léo Etio 3 a 0 Boa viagem O artilheiro Braguinha 3 gols Hein Ariadro Já 3 gols Na tabela dos artilheiros Portanto O Braguinha É Minha gente 3 a 0 Independência Vai Aqui Sofrendo Mas futsal É futsal Grande jogada Do Titota Meteu essa bola Bruninho Vai marcar o quarto Trabalhou Quando tenta distribuir A jogada Acaba errando Tá Tônita A equipe Independenciana Hein Léo Bete Isso mesmo Agora volta O time titular Na No banco somente O Tibica E novamente Independência Não consegue acertar A linha de marcação Ariadro Pois é Não tá fácil Pra Independência Mas futsal É futsal Né Agora boa viagem Tá bem Diga-se de passagem Foi pra Foi pra O jogo O GB Isso GB foi pra O jogo Um abraço Saiu O Jacinto Pimentel Meu amigo Wagner Rocha Um abraço Wagner Olha Jair Alves Jaime Alain O Geraldo Wagner Coutinho Está nos assistindo Um abraço Pra doutora Guita Rosa Neis Né O seu esposo E toda a família Também acompanhando O nosso trabalho Coutinho Neto Prefeito Doutor Valdir Todos os que fazem Administração Municipal De Independência Um abraço Agora pedida De tempo Mais uma vez Dessa vez foi Boa Viagem 3 a 0 Pra Independência Ricardo Lima Meu querido Ricardo 3 a 0 Pra Boa Viagem Eu falei Independência Mas é o cansaço E o calor É 3 a 0 Boa Viagem Diga lá Léo 13 minutos 13 minutos Faltam 7 Faltando 7 minutos Pra acabar o primeiro tempo 3 a 0 Pra Independência Alex E Gabriela Em São Paulo Acompanhando Mendes Rodrigues Elogiando aqui O nosso trabalho E é porque o velho Da mídia Tá enferrujado Viu Mendes Eu não sou Muito De narrar Futsal Era mais em campo Né E a gente tem Boas recordações Independência No estádio Carneirão 1987 Foi quando eu comecei A narrar Futebol No sistema De alto-falantes Nós fundamos a Liga Independenciana Através do Léo Clube Uma história muito bonita Aí na cidade De Independência E aqui assustaram A bola bateu no mesário A bola bateu no mesário Quase leva o óculos Do clonometrista Mas deu bom Deu bom Nada de mais grave Sinto saudades Grau pelos atletas Boa viagem 3 a 0 Boa viagem Raílson 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 Tenta Vem a marcação Do GB Deixa com titota Faz a proteção Trabalhou bem Acaba errando Raílson Recupera Puxa Independência Para o ataque Trabalhou por lá O jogador Que é o Olavo E aí houve o toque De mão A arbitragem Paralisou É primeiro tempo De espetáculo Um abraço A você Torcedor Telespectador Clodoaldo Amaro Nos acompanhando César Francisco Tecendo aqui Uma crítica A equipe De Independência Robinho Vieira Está nos acompanhando Vildina E Caion Talisson Fernandes Alex Gabriela Alex Gabriela Vamos seguindo aí Viu Oi Atento no tempo Quatorze e vinte e três Quatorze e vinte e três Vamos se inscrevendo aí Nos nossos canais Hora News BV Tanto no Facebook Quanto no Youtube Instagram Arroba Hora News BV Se inscreva Asa Branca FM Não é? Asa Branca News No Instagram Rádio Asa Branca FM Vai Se inscrevendo Nos nossos canais Viu? Que a gente vai estar Acompanhando Vai estar transmitindo E eu agradeço A vocês A audiência Espetacular Inclusive Asa Branca Anunciando O Campeonato Municipal Com transmissão Tanto pela Pelo rádio Quanto pela TV Olha Boa viagem Chegando Defesa Ali rebateu O jogador O jogador O jogador O jogador Guilherme Deu um show Deu um show Nas reportagens E agora Está indo Para a narração Também Lá em Catuda Foi o Dino de Maciel É rapaz Coisa boa É isso Eu nunca esqueço O que me disse Juarez Soares Comentarista Da Band Quando eu o entrevistei Eu era fã Do China Ele estava No SBT Tinha saído Da Band Para o SBT E aí ele disse Olha Muito feliz Em ver um jovem Como você Do interior Do Ceará Transmitindo O jogo Da seleção Brasileira E é isso É importante A renovação Hoje Estamos nós Aqui Amanhã Serão outros Ele me repassou Esse ensinamento Naquela época No ano De dois mil Dois mil e um Dois mil e dois Por aí E eu guardei comigo Isso aí O que tenha sido Um pouco antes Juarez Soares O China Grande comentarista Boa viagem Vai Novamente Para o ataque Braguinha Olha a GV Que golaço Gol O laço Que categoria Do GV Depois de um De um baile Do jogador Bruninho 4 a 0 Eita Léo Aos 15 e 25 Arialdo Uma pintura De gol Olha Arialdo Como o GB É criativo Ele realmente Improvisa E uma puxeta Cheia de efeito Tirou o goleirão Da jogada Que golaço Arialdo Gol de letra Como diria Meu amigo Lá no tabuleiro Alegre Para botar Numa mudura Numa mudura 4 a 0 Que gola ligada Gol ligada No primeiro tempo Independência Estreou Contra Quitanianópolis Jogou em casa Foi 4 a 4 Boa viagem Estreou Olha o Pedrinho Vai marcar Brecado ali Pelo aniversário Era o Cauê Boa viagem Estreou Era o Cauê mesmo Boa viagem Estreou Lá em Catunda E venceu Por uma 0 Aqui Primeiro tempo Está 4 a 0 Dois de Braguinha Um do Cauê E o outro do XB Temperatura continua elevada Aqui né Calorão Eu creio que vai chover mais Hoje à noite Aqui em Boa Viagem Um abraço A você torcedor querido Telespectador Dos portais Hora News PV Futebol amador De Boa Viagem E Asa Branca TV Asa Branca Rádio Também É uma das potências Da região A nossa querida Branquinha Como nós chamamos Ao longo dos anos Falta perigosa Para Boa Viagem Tira o livro direto É E é Titota Que chamou A responsabilidade Preparado Pode ampliar Aí está entre ele E o goleiro Lucélio Vai para a bola Vai para a bola Titota Tá na grande E é gol Gol De Boa Viagem Titota Não perca a conta Um Dois Três Quatro Cinco gols Leobet Sete minutos Tira o livro direto Titota Colocou bem o goleiro Foi nela Mas não deu Para o arqueiro Lucélio De Independência Cinco a zero Titota Merecia esse gol Realmente Partidaça do Titota Arialdo Impressionante Não é? Grande Partida do Titota Quinto gol Minha gente Cinco a zero Um abraço Ao pessoal de Iapi Independência Pessoal de Ematuba Os amigos Que nos acompanham Em tranqueiras Alô Neto Um abraço Para você Boa jogada Aqui no Cauê Passou pelo primeiro Puxa para a perna Direita Devolve ali Para o seu companheiro Que é Fabinho Fabinho foi para o jogo Michel Michel entrega Para o Danilo Vai tocando bem A equipe Boa Viagense Vem o Pedrinho Aí mandou um tijo Jolo Para o Danilo A bola já está Com a equipe Independenciana Primeiro tempo Está cinco a zero O Ismael Vai ter muito trabalho No intervalo Desse jogo Com essa meninada De Independência Hein? Agora falta Para a equipe Independenciana Confere para mim Leu Etio Isso mesmo Falta sobre o moço Da camisa Número sete De Independência Se eu te dizer Que eu não tenho Aqui na minha escalação Também não Atenha o Samuel Samuca Manuelzinho está na jogada Faltam dois minutos Adialto Faltando dois minutos Galera aqui interagindo Para valer No intervalo A gente vai mandar um abraço Para vocês Que estão Não dá para Abraçar todo mundo Porque são muitas páginas Mas é muita gente Obrigado a vocês Juan Mandou essa bola Felipe Chegou rachando ali O Pedrinho E é tiro de lateral Para a representação Boa viagem Boa viagem Futsal Agradece aí A prefeitura municipal Através da Sejuve Pelo apoio E agradece a todos Os empresários Tanto a nível Local Regional Ou estadual Olha lá Salva o goleiro No chute de Pedrinho Independência Vem para o contra Golpe Vim Acabou sendo desarmado Por ali Manoelzinho O jogador Manoelzinho Mas ganhou Canto bola Isso Vai acabar o primeiro tempo Daqui a pouco Que é portagem No intervalo aí Um corpo estranho Na quadra Juan Já foi seguro Esse corpo estranho Clareou Chutou em cima Da marcação Voltou de canhota Carimbou ali No aniversário Era o tênis Canto bola Ali pelo setor Esquerdo Um abraço aí Para o Valdery Rodrigues A Ana Nízia Um abraço Ao Tony Mário Ao Luiz de Sá Um abraço A minha querida Flávia Andrade A equipe Asa Braquense A Luciana Lucianinha Um abraço Luciana Esqueci de alguém Não né Ricardo Lima O Bigodinho O Richard Lima Os meus colegas Lá da Asa Branca FM Um abraço Vice-prefeita LSF Roubada de bola Era o sexto Pediram ali Toque de mão O árbitro vai dar Só tiro de lateral Não é isso? Isso Queriam ali Um toque de mão Dentro da área Do jogador Da equipe Independenciana Arremesso lateral É tiro de lateral Vem agora Um chute Pra fora Ali do jogador Pedrinho Cinco Pra independência Pra Boa viagem Zero Pra independência Dezenove e trinta Trinta segundos Pra acabar Vai acabar o jogo Pedrinho Bateu E o goleiro Lucélio Atento Segurou Independência Agora De calcanhar Que categoria Ali rapaz Do nono Pra fora Mandou pra fora Vai acabar O primeiro tempo Cinco a zero Boa viagem Errou Ali a saída De bola Mas Levou sorte Né No chute Do Danilo Goleiro Tuxa Agora desaba Na quadra Jogo Paralisado Aqui no centro De esportes José Cef Fares É Estão aqui Elogiando O Lala Só quem joga A bola Nesse time De independência É o Lala É o que está dizendo César E o Francisco Regis Torres Está acompanhando O nosso trabalho O Maracos Aurélio Era o Nildo Oliveira Diz que golaço Medonho Esse quarto Ovo É isso meu querido Elayne Guerra Está nos acompanhando Também Obrigado a vocês Que estão aí Nas churrascarias Vocês que estão Em casa Com a TV Ligada Assistindo Pela TV Nossa transmissão Vai terminar Se inscreva no Youtube Também no Hora News E na Asa Branca FM Vai acabar o primeiro tempo 5 a 0 Para Boa Viagem Contra Independência Intermunicipal de Futsal Segunda rodada Pessoal de Nova Russa Construíram essa vitória Construíram essa vitória parcial Intermunicipal de Futsal Marcelo Messi Aí nos auxiliando Nesta noite É o homem do futebol Amador De Boa Viagem Oi Elton Vai se inscrevendo aí Nos nossos canais Viu No Youtube Hora News Hora News BV Hora News BV Asa Branca FM E também No Facebook O Marcelo Mestre Tá só no Face Não é? Marcelo Mestre Arroba Hora News BV E futebol Amador De Boa Viagem Arroba Futebol Amador De Boa Viagem Um abraço Torcedor querido Muita gente Na live Intervalo 5 a 0 No primeiro tempo João Lucas Elojando Lala Graciliano Silva Fica à vontade Léo Aí Presidente da Liga Boa Viajeira Sal Cícero Martins Também Conterrâneo De Independência Lá da Ematuba Seus familiares São de lá De família Jerônimo Aí Na Ematuba E aí Cícero Esperavam um placar Tão elástico Nesse primeiro tempo? Boa noite pra você Léo Boa noite Conterrâneo Erial Tá ali do outro lado Também lá da Independência Aos ouvintes Que acompanham Nesse momento Essa transmissão A gente Vinha trabalhando Intensificamente Desde Depois do jogo De Catunda Os treinamentos Puxados Mesmo E a gente Sabia que A equipe De Boa Viagem Estava bem preparada O técnico Rui sempre passando Essa filosofia Nova Desse trabalho Que ele vem Implantando Aí com a equipe De Boa Viagem E claro A equipe de Independência É uma equipe muito boa Mas Quando chega aqui No ginásio José Cefaro Tem um diferencial A quadra maior A gente vê Que tem alguns jogadores Que já Esbolçam um pouco De cansaço E os meninos Já acostumados Aqui Treinando Todos os dias Aqui Então Isso Tá contribuindo Muito Pra essa vitória Do Boa Viagem Elástica Nesse primeiro tempo Muito obrigado Presidente Vem aqui Bruno Braga Que jogo Bruno 5x0 No primeiro tempo Fala da produção Desse jogaço De Boa Viagem Depois de um jogo duro Apertado por 1x0 Apenas lá em Catunda Aqui 5x0 No primeiro tempo Bruno Braga Boa noite Léo Boa noite a todos A gente sabia Da circunstância Da partida A equipe De independência Muito qualificada Mas a gente Nossos domínios A gente tá se impondo Tá fazendo o que a gente Trabalhou na semana Com o professor Rui Teve duas semanas Pra trabalhar Depois do jogo de Catunda Veio de uma vitória Bastante difícil Lá em Catunda Mas hoje a gente Tá se impondo Um pouco mais Tá saindo as jogadas Que a gente trabalhou Porque querendo ou não Lá na estreia Jogo de estreia Um jogo difícil Contra uma equipe Também bastante qualificada Na pressão lá da torcida Mas a gente Tá fazendo um ótimo jogo E é isso aí Vamos manter Vamos escutar o que o professor Tem que falar agora Pra gente fazer no segundo tempo E sair com a vitória Muito obrigado Bruno Vai lá Ouvir o professor Rui Vamos Tentar ouvir aqui Isso Vamos acompanhar aqui A equipe de independência O que o Ismael Tá tentando fazer aqui Pra reverter Esse jogo Eu acompanho Durante a semana A real do Internautas E os amigos Que nos acompanham Também através da TV Aza Branca A página do Futebol Amador E o Aranios De que esse time de independência Está em formação Ainda está engrenando ainda Então Aquele jogo Contra a Quintena É uma opção Muito apertado 4x4 E eu tive informações Lá de independência E com o time de independência Então Quanto boa viagem No início É uma equipe ainda Em laboratório É uma equipe em formação Pra pegar o jeito Pra competição O Ismael Tá conversando Com os atletas O Lucélio Ali também Nesse momento Tá argumentando Daqui a pouco O meu querido Marcelo Mestre A gente vai Papear E conversar Portanto Com O Ismael Pra saber O que ele vai fazer Pra tentar Alterar Esse placar Para a segunda etapa Deixa eu ouvir um pouquinho Aqui o Marcelo Mestre E aí Mestre Que jogo Enquanto você filma Fala comigo Esperavam o placar Tanto assim Tão elástico Ou já chamavam o Rui É Léo Boa noite Boa noite a todos os internautas Aqueles que estão na live Tanto em independência Como de Nova Russas Todos em especial Que estão acompanhando aí a live A transmissão Era a expectativa Que eu tinha Pro jogo Boa Viagem Era esse Os meninos Contra a Catunda Não tiveram tempo de treinar Mas agora Já tiveram mais tempo De treinar O Rui O professor Rui Agora vai ali Dar uma palavrinha pra gente Tá bom Léo Vamos ouvir aqui O professor Rui Ele deixou os atletas Descansando né Estrategicamente né Não tem muito o que falar Em que time que tá ganhando né Mexe muito E aí É a máxima Rui Aqui no painel É a máxima O time que tá ganhando Não tem muito o que falar Tá deixando a turma descansar Pra o segundo tempo Com certeza A gente trabalhou bastante Léo Sentimos muita estreia Fora de casa E tá notório Visível Os meninos Muita vontade Dentro de casa Isso é muito bom Né Eu já estou mostrando Quem realmente eles são Eu falei uma coisa muito interessante No fim das minhas palavras Sejam vocês E eles estão sendo eles A gente sabe Que é muita dedicação Da comissão Da diretoria Próprio eles É E o jogo não acabou não Léo Vamos aí Vamos em busca Ainda dos três pontos Segundo tempo Vem aí né Rui Com certeza Eu sou qualificado É Manter a pegada Pro segundo tempo A gente É Conseguir sair com esse resultado Vitorioso Que é muito importante Pro campeonato Deixa eu te passar Pra o internauta também Mais uma vez As informações que eu tenho De dependência Que o time do Ismael Esse time aí Ele é um time de laboratório Tá em formação Tão quanto Naquele período de cinco anos Que vocês conseguindo formar O Boa Viagem que é hoje Com certeza O professor não é besta Um grande professor Grande profissional Grandes nomes Que tem aí Alguns desfalques sim Né Mas um grupo É Um grupo forte Grande Ele serve pra situações como essa Pra suprir a situação De alguns atletas Que não podem estar aqui Acredito que ele pode Ter visto essa substituição Mas infelizmente Foi infeliz no primeiro tempo Mas como falei O jogo não terminou Vamos focar até o fim Eu notei que Aquela mudança rápida Que você fez Que saiu logo o segundo gol Você deu uma embaralhada Na cabeça do Ismael E do time de dependência Eles não conseguiram entender A forma tática De atuar Da rapaziada jovem Que entrou Logo após o primeiro gol Com certeza Com certeza Léo Eu tenho uma metodologia Há muitos anos atrás Cauê trabalha comigo Desde os 12 anos Eu confio muito nele Antes do jogo Eu falei Personalidade Você tem E entrou Primeira bola Né Já mostrou o serviço Né E a gente Está mostrando Uma metodologia Desde o ano passado Na verdade É uma metodologia Essa Que estou aplicando Que vem dando certo É confiar em todos Um grupo Né A gente via Alguns anos atrás O Boa Viagem Dependente de alguns jogadores De ver que tem grupo Claro Tem muitos jogadores De experiência Como o Bruno Mitiga Titota Enfim Mas a gente vê hoje Garotos que possam Estar ajudando eles A gente chegar A gente chegar A gente chegar A gente chegar aos resultados positivos Muito obrigado Rui Ótimo segundo tempo Valeu Obrigado Satisfação Eu quero dar uma chegadinha Ali no Ismael Mas ele está conversando Com o time Esse time aí O Messi E Arialdo O pessoal de Independência Fontes que me informam Que é um time de laboratório Vai começar o jogo Vai começar o jogo Finalzinho aqui A gente pega A palavra do Ismael Porque ele já está passando Ali a tática Com os jogadores É verdade Ele está tentando reverter Essa embaralhada Que o Rui Que era pupilo dele Era auxiliar técnico Conseguiu dar um nó No primeiro tempo No professor Será se o pupilo Hoje Vai vencer O seu técnico Era aquilo que eu sentia Ele tirou Todo time titular Praticamente Colocou rapidamente O rodízio na equipe E deu um nó Na equipe de Independência É O trabalho do Ismael É muito importante Lembrando que a Independência Passou um tempo Nessa equipagem municipal Voltou agora E o Ismael É um cara Que também revolucionou O nosso futsal Foi também ali Junto com o Rui O Rui foi pupilo dele Hoje o Rui É um baita de um técnico Estudou Se qualificou para isso Mas O Ismael Foi muito importante Para essa evolução Do Boa Viagem Futsal Muito obrigado Marcelo Deixa eu ver Eu queria tentar o Titota Aliás o Torxa Tentar o goleiro Torxa Mas já vai começar o jogo De novo Torxa Deixa eu ver se eu pego Pelo menos Uma boa noite dele Mas no finalzinho do jogo A gente Vai falar com o Torxa Porque a pressão Lá em Catunda Não vai aguardar Esse segundo tempo Pode ser que venha a pressão Porque a pressão Que ele teve Lá em Catunda Aqui hoje Está Um pouco De diferente É contigo Arialdo Vai começar o jogo Torxa faz aqui A oração Preparação E O Rodomén Está aqui trabalhando Muito bem Vamos para o segundo tempo Vão se inscrevendo aí No canal do Hora News No Youtube Muita gente acompanhando No Youtube também Da Asa Branca Espetacular Né É isso aí E nas nossas páginas É No Facebook Também Começa o segundo tempo Saída Para a boa viagem Que tem a posse de bola Bruninho Ali no grande círculo Meteu essa bola Passou pelo Braguinha É tiro de lateral Para a representação Independenciana 5 a 0 É o placar todo construído No primeiro tempo De goleiro para goleiro A bola para nas mãos do Torxa Errou Aí o senhor recupera Vem chegando ali O camisa 10 Bruno Que também errou Bola com o GB Vem o GB Puxou para a perna direita Abriu com o Tibica Dominou Ajeitou Recua Recomeça Bruninho É O time boa viagem Tocando bola Inteiro municipal De futsal Promovido pela Federação Cearense De futsal Recupera a independência Agora Tenta partir para o contra-golpe Ali tem dificuldades Na saída O jogador que é Olavo Braguinha vai lá Briga Ele consegue Fazer a inversão De jogada Vem Bruno Para marcar O primeiro gol Se atira O Bruninho Entre os Brunos Bruninho se saiu melhor Canto bola Liruína está nos acompanhando Renato Costa também Um abraço para o Gilmar Martins O Manuel Bruno É o Bruno Pinagé Não é? Um abraço para vocês Queridos Muito obrigado por estarem Acompanhando a nossa transmissão É futsal É o intermunicipal Camisa 5 ali Olavo Vai chegando Railson Bruno Tentou ali O Railson Independência Parte Para o contra-golpe Aí o Bruno Rapaz Na verdade O Olavo Chegou com tudo ali E acabou Inclusive Batendo Na mesa Isso aí Machucou o cotovelo esquerdo Do cronometrista Ele já foi atingido Pela bola Naquele momento No primeiro tempo Quase levou os óculos E agora Fica Nesse choque Aqui no cotovelo Fica muito próxima A mesa Fica muito próxima A linha Divisória A linha De quadra A linha de quadra Tem que se pensar Em algo que proteja É verdade Fazer uma melhoria Nesse aspecto Porque obrigatoriamente Eles tem que ficar Do lado de dentro Da quadra Só ficam os jogadores E é claro A comissão técnica E também A equipe A arbitragem E a equipe Da federação Para Os trabalhos devidos Galera começa A gritar Olé GB Bruninho Até Titota 5 a 0 Boa viagem Segundo tempo Aqui no centro De esporte José SF Fares Ocedor nos acompanhando Muito obrigado Ao prefeito Doutor Valdir Coutinho Aí pela audiência Sinalizou aqui Conosco Nosso querido Amigo Coutinho Neto Secretário de Finanças Daquele município Também Acompanhando Pessoal de Independência Um abraço Bem especial Obrigado a vocês Para a audiência Espetacular 3 minutos de jogo Meu amigo Metal Aí Independência Um abraço Dudu Lá de Independência Está em Brasília Um abraço Dudu Zé Dils Terral Zé Dils Terral Grande jogada Do Titota Se livrou De dois Aí recuou Recomeçou Ali com O Bruninho Bruno Braga Para a GB Até Bruninho Foi barrado GB ganhou Trocou o Bruninho Para a GB Olha que golaço Não Concluiu É brincadeira A forma como eles entraram Agora ali Na área Agora O Bruno Braga Entrou no ritmo do GB Da criatividade Do improviso Os atletas É aquilo que isso Sejam vocês Mostrando realmente A desenvoltura E o time Está solto Leve Em quadra Erialdo Abraço Abraço aí para o Carlito Grande Carlito Gente boa Chefe de gabinete Da prefeitura De Boa Viagem Prefeito Regis Onde quer que se encontre Receba também Um abraço Aqui da Equipe de transmissão Do futsal Fernando Bezerra Fernando Bezerra Doutor Fernando Gente boa Abraço a todos vocês 5 a 0 Para a Boa Viagem Que vem para o segundo tempo Só para Cadenciar a jogada Está explicado Essa equipe Independenciana Eles estão Em fase Inicial Bruninho E o Lucério Chegou segurando Em épocas passadas Dizia assim Abufelou o goleiro Abufelou Segurou Está em quadra ali Jogador do Boa Viagem É o Bruninho Está sentindo ali O Bruninho Isso o Bruno Está Já se reerguendo Mais grave Aliado Braga Tranquilo É o coração Que o Bruno Levantou Hélio Silva Está nos acompanhando Agenou Souza Também Jéssica Santos Lucas Soares Francisco Alexandre Jardel Bandeira Pedro Pinheiro Está em Lusiânia Goiás Olha aí Que legal Raí Garção Também acompanhando Antônio Filho Alex Souza Alexandre Erivan Linoína Um abraço Para vocês Queridos Eu costumo Sempre dizer Obrigado de verdade Pelo carinho da amizade Recuperação De Boa Viagem Tinha saído Jardel Aí o chute Saiu fraco Mas a bola Já havia saído Na tentativa Do Fabinho Que foi para a quadra Foi Fabinho Para a quadra Foi também O Marrone Para a quadra E o Cauê Autor do primeiro gol O Cauê Não Na verdade O primeiro gol Foi marcado Pelo jogador Braguinha Isso mesmo Adialto Primeiro gol Primeiro tempo Braguinha E agora O clima Começa a melhorar Aqui em Boa Viagem Houve falta Ali em cima Do Camisa 10 Bruno Está na quadra Está no chão E a falta Marcada Pela arbitragem Para a representação Independenciana Quatro minutos e trinta Do segundo tempo Quatro e trinta Primeira etapa Aliás Segunda etapa É a segunda É a segunda Vamos dar uma conferidinha Daqui a pouco Com o Marcelo Messi Ou com a nossa equipe O próximo jogo Do Boa Viagem Né Próximo jogo Do Boa Viagem Neste inteiro Municipal de futsal No ano passado O Boa Viagem Fez uma campanha Espetacular Mas não deu Para conquistar o título Andou bem pertinho Falta para a representação Independenciana Cobrança efetuada Acabou errando Ali o jogador Felipe Mas ele mesmo Consertou O que havia feito De errado É o segundo tempo De espetáculo Cinco para Boa Viagem Zero para a Independência Cauê agora errou Na saída de bola Vem Independência Com o Juan Pressionou por ali O jogador Fabinho Bola está Com o Lucélio Movimentação Rata para o ataque Olha lá Juan Chegou Quando o Felipe Recebeu Foi barrado Raílson Passou pelo primeiro Chutou em cima Do segundo É tiro de lateral Aqui na ala direita Da quadra E o homem do rodo Entrou em quadra É o Toninho Interessante Que o calor Tremendo No primeiro Tempo O pessoal Não suou tanto O homem do rodo Pouco trabalhou No primeiro tempo Mas no segundo tempo Agora Léo Está trabalhando Bastante É o Toninho O Humberto da Federação Me informa Aqui que hoje Boa Viagem É jogo isolado O jogo de Quintelianópolis Do grupo Grupo G Que é esse aqui Quintelianópolis E Catunda Está olhando aqui Humberto Pronto Ele está olhando aqui Eu quero saber o próximo jogo Do Boa Viagem Próximo jogo De Boa Viagem Olha para a gente aí Qual o dia e aonde Qual o dia e onde Muito bem Roubada de bola Braguinha Olha o Sexto O goleiro defendeu E no rebote O goleiro ficou com ela Quase Quase O time de Boa Viagem Mantém Basicamente a mesma Pegada do primeiro tempo É claro Com um pouquinho Do freio de mão puxado Olha O Humberto está olhando aqui Diz aí Humberto Quintelianópolis Nova Rússia Fecha a rodada Dá para ouvir não Quarta-feira Quarta-feira Quintelianópolis Nova Rússia Fechando a rodada E Catunda Folga Próxima rodada Dia 20 de maio Próxima rodada Dia 20 de maio Independência Catunda E Boa Viagem Vai a Nova Rússia Dia 20 de maio E Catunda E Quintelianópolis Dia 20 de maio Folga E Catunda Pronto Dia 20 de maio Então Próximo compromisso Viu Isso Prepara o Asa Dura Aí O que é o Asa Dura Marcelo Mestre Você sabe Não Explica aí É o Avião Macho Olha ele não sabe O que é o Asa Dura Você sabia Não sabia Léo É assim É ele mesmo É do nosso tempo Falta pra Independência É o Pássaro de Aço Né É Avião pra Nova Rússia Agora tá bom Tenta diminuir a contagem Agora na cobrança Dessa falta Nós temos o Manoelzinho Manoelzinho Que chamou pra si Obrigada Aos amigos da Rua 70 Futebol Futebol de Campo É isso aí Através da Secretaria de Esportes E da Liga Segunda-feira Vamos instalar Mostrando as novidades do Serjão Nova iluminação Aéreo E também As cabinas de rádio Tudo renovado Aéreo É isso Hora News A fonte da notícia Transmitindo pra você O jogo de futsal Aqui direto do Centro de Esportes TV Asa Branca Asa Branca TV Asa Branca FM 99,5 E futebol amador De boa viagem É uma tríade De sucesso E emoção No futsal Qual é o nome do goleiro aí Que foi? William 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 ou Willi? William William É, peraí O Marcelo Mestre Tá dizendo que é o Willi Ih, é? É É o Willi Não é isso, Marcelo? Marcelo conhece É o William É o William Ah, é o William Rapaz, é porque ele tá Desfaça aí Ele tá do lado do ouvido Que eu não escuto É o William, Léo Bete Você ganhou Nessa disputa Você ganhou Nessa disputa Qual é o tempo De jogo aí, Léo Bete? Deixa o professor Mostrar aqui Vamos para o tempo De jogo Segundo tempo De espetáculo Tá 5 Pra Boa viagem Zero Pra independência Placar ainda Do primeiro tempo No segundo tempo 9 e 12, Arialdo 9 e 12 9 minutos e 12 segundos Segundo tempo De espetáque Espetáque Espetáque, né? É espetáculo Chitota No quinto bola Mandou Bruninho De primeira Errou o alvo Bola pra fora Amigos que nos acompanham Aqui em Boa Viagem Bairro de Fátima Floresta Centro da cidade Boa Viazinha Alto do Muto Alto Da Quirosa Vila Holanda Recreio Conjunto César Carlos Coave Um abraço pra vocês Meus queridos Olha Tito Tota Vai pro sexto Meteu pra Bruninho Goooooooool Bruninho Vai pra galera É o sexto Balança, balança, balança A rede aqui no centro de esportes Um, dois, três, quatro, cinco, seis Conta ampliada O tempo aí, professor Bruninho Ao sexto gol Aos nove e quarenta e sete Que jogada, hein? Sabe pra quem que o Bruno foi Lá pra galera fazer coraçãozinho, Ariel? Ah Para a mami dele Já comemorando o dia das mães Antecipado Que presente do Bruno, hein? Foi fazer coraçãozinho Pra socorro o Braga Lá na arquibancada O Ariel É, rapaz É isso Filhinho de mamãe Filhinho de mamãe Socorro o Braga Agora entrou ali com o braço De uma forma mais brusca E ganhou o amarelo Samuel Camisa sete Ele jogou O atleta Boa Viagência Ao chão O camisa número cinco Júnior Paulista Que foi pro jogo Cotovelo, meu meu Aquele cantinho Cantinho do cotovelo Na quadra, Ariel Que dor, hein? Aquela quina do cotovelo Já tá bem Já tá bem, ô Paulista É isso De segunda a sexta-feira Das onze às treze horas Léo Bétio está no Hora News BV A fonte da notícia Um programa que aborda Todos os assuntos De boa viagem região No Ceará, no Brasil e no mundo Na TV De segunda a sexta O portal que tem O programa ao vivo Pra você Das onze às treze Com ele, Léo Bétio Luiz de Sal Um abraço, Luiz Luiz está na Asa Branca FM Também na Asa Branca TV Meio-dia Eu tô lá ao lado dele O Richard Lima Nossa equipe Tony Mário Inclusive Teve um crime De morte agora à noite Vai ser assunto Já está nas redes sociais E vai ser assunto também Na segunda-feira No Notícias da manhã Programa que eu estou apresentando Cedinho Com a nossa equipe De rádio e jornalismo Seis e meia da manhã Na Asa Branca FM E Asa Branca TV E É claro No jornal Na Asa Branca Oi Rodrigues dizendo Boa noite Vamos falar no tênis Em Boa Viagem E esse mês Vamos participar Do Gritos Lando Sertão É o Dois mil e vinte e três Em Crateuza Estarei representando Boa Viagem Ô Daniel É isso aí Representa bem lá O nosso time Viu meu querido E o Convido o homem aí Léo Pra segunda-feira E lá no No programa Quem é o craque? É o Daniel Rodrigues Tenista Vamos lá Dani Luciana Silva Genilson Paloma André Lopes Reinaldo É o irmão Daniel Da farmácia Progresso É isso? É muita gente assistindo Não sei É ele mesmo Mas tem muita gente Aqui nos acompanhando É ele mesmo É ele mesmo Obrigado a vocês Jogo reiniciado Vocês estão acompanhando Aí na telinha Olho na telinha Olho na telinha E ouvido na branquinha No campeonato Boa Viagem Guilherme Marcial Narrador da nova geração Vai estar narrando Vez por outra Eu vou por lá também Viu? Aí o Léo vai me ajudar Vai lá na congregação Ou uma terça Ou uma quinta E eu vou narrar também Vez por outra Pela Asa Branca Vamos estar narrando Nas outras páginas também É isso aí Campeonato Municipal Da primeira E da segunda divisão Estaremos narrando Os jogos da primeira Goleiro linha E aí errou O jogador Boa Viagem O jogador Júnior Paulista O gol estava vazio Léo Bé Estava sim rapaz Poderia ter sido Sétimo gol Pois é Boa Viagem Parece que teve peninha De independência Seu misericórdia Não marcou o sétimo Deu bobeira 21 horas e 30 minutos Olha eu gostei hoje Porque o jogo começou Na hora certa Viu? É verdade Me recordo aqui Que no ano passado Meu amigo Um atraso imenso Quero daqui Parabenizar A equipe independenciana Que chegou Bem mais cedo E a bola Salão A meninada Do salão É isso aí Raílson Entregou a bola Ali pro goleiro Linha Quase dava certo Perdido por seis Perdido por mais É tudo ou nada aí Que boa independência Vai tentar pelo menos Reduzir O placar Não é? Isso 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 João Miguel Acompanhando o nosso trabalho Silvanil também Vão se inscrevendo aí Vão seguindo O Hora News Hora News BV no Facebook Você que está nos assistindo Siga também Nossa página no Facebook Pra acompanhar as transmissões Pra acompanhar o programa As informações O Instagram Arroba Hora News BV Siga-nos também No Youtube Hora News BV Vá lá Se inscreva Se inscreva Faça sua inscrição E acompanhe Tudo o que acontece O Marcelo Mestre Está no No Facebook E no Instagram Futebol amador De boa viagem Grande Marcelo Mestre Asa Branca É Asa Branca FM No Instagram Arroba Asa Branca FM E no Youtube Asa Branca Rui Vieira Rui Vieira pediu tempo Arialdo 14 14 e meio 14 minutos e meio É Rui Vieira pediu tempo Dando tempo para o tempo Você está gostando do jogo Leobede Na verdade Arialdo Diferenciado esse Eu tinha Já informação No começo da semana Não quis adiantar pra ninguém De que o time de dependência Está tentando encaixar E boa viagem Surpreendeu No começo Quando o Rui Mudou o quarteto Fez um giro rápido Independência Não conseguiu mais pegar O ritmo De boa viagem E aí João de Marcelo Surpreso com o placar Tão elástico Eu tinha informação De que a independência Está em laboratório Está em formação Pra mim não foi tão surpresa não Mas Que jogo Jogo Com o placar Bastante elástico Que jogão Viu A equipe de boa viagem Surpreendeu Com o volume de jogo Muito grande Mas não é uma vez Que boa viagem Se enfrentou Independência No tempo municipal Foi 10x0 Boa viagem Então se boa viagem Caprichar um pouquinho Dá pra chegar Nesse placar de novo E tem história Tem história Para o Gogó Que ainda tem mais Gol pela frente Arialdo É isso Na página Do Marcelo Messi No Youtube No Youtube Como é que está aí Richard Fala aí Boa noite Arialdo Boa noite aos amigos Ouvintes Que acompanham a gente Aqui na nossa transmissão No Youtube Rapaz Está lotação Mais de 500 comentários E a gente agradece Aí você Amigo ouvinte Amigo telespectador Por nos acompanhar Tudo bem No Youtube Do Hora News Leobete Aí bom mano Pessoal que está no Youtube Se inscreva no canal Se inscreva Se inscrever E deixar o joinha É Deixa o joinha lá Que é pra poder Por exemplo Humberto aqui da Federação Já se inscreveu Humberto Vamos se inscrever pessoal Humberto da Federação Já está inscrito Você que está aí Mais de 500 comentários Vamos se inscrever A gente agradece Dá moral pra gente aí Voneide Que a cobrança Deve ser efetuada Diz a arbitragem Segunda falta De boa viagem Arialdo Presidente da Federação Roberto do Vale Aquele abraço Da equipe Do Hora News Isso Um abraço Aí o Roberto Acompanhando Né Muito bem Obrigado a vocês Que estão Acompanhando Antônio Gustavo Dez a zero Goleiro Que trabalhava Era muito bom Era muito bom Né Pereirinha sabe disso Era uma turma legal Que tinha na época As pescarias Que a gente ia Um abraço aí Ao Antônio Luiz Pessoal de Nova Rússia Um abraço Bem especial Viu Martinho Está gostando aí Martinho 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 Está aqui Rapaz Muito bem É a reta final De jogo Está seis a zero Para a equipe Boa Viagense Um placar elástico E extremamente Fácil Para a equipe Boa Viagense Titota Vem dominando Ajeitando Trabalhando Conduzindo Empurrando essa bola Para o Bruninho Bruninho Até GB GB para o Bruninho Bruninho E até Michel Com Titota Vai tocando bola Tocando bola O time Boa Viagense Coutinho Neto Secretário de Finanças Do município de Independência Acompanhando o nosso trabalho Doutor Valdir Coutinho Também Um abraço O Léo Como é o nome do Homem dos Queijos aí Rapaz É o Júnior Júnior dos Queijos A Marta é a secretária de Esporte Estou procurando o Valdeque aqui Não sei se você está de bundé Costa de macular Pronto A gente tem essa amizade muito grande O Léo Bete trabalhou quase três anos Na Rádio Cidade Lá de Independência Construiu uma amizade muito grande lá O Valdeque ainda está no esporte lá da cidade Está Show de esporte Com o Valdeque Matos De uso ao meio-dia Segunda a sexta Muito bem E no Raízes da Cidade Das cinco e meia Sete da manhã Abraço ao Cláudio Silva Ao Jojo O pessoal de lá Titota Olha lá 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 Acabou roubando a bola E aí depois foi atingido pelo jogador Michel Michel Jogo paralisado E aí os jogadores A lei de independência também Além do Lá lá O outro caiu pelo excesso do cansaço É o que parece É o que parece né Léo Rodomei na quadra É verdade Mas Voluntário né O Michel chegou atrasado Um leve toque Com o atleta Escorregou mais Pela quadra E agora o Rodomei Toninho do Pote Dando aquele trato Com o Rodarial Sutoim Afonso Tá acompanhando O nosso trabalho Donizade Evangelista Danilo Charles Campos Um abraço Charles Dona Seis E o José Francisco Rapaz Aí no centro da cidade Na Frevidal Aquele abraço Débora Acompanha também Zenaide Paula Muita gente Que audiência Linda 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 Ao seu Sado de Raquel Aquele abraço Esse casal amigo É rapaz Muito bem Um abraço A todos vocês E o Toninho Agora no segundo tempo Trabalhou Quem é que tá mancando Ali do time Independenciando Léo Bete Tá saindo o jogador Mancando Me parece que é o É o Juan 17 Juan É isso? Juan É o Juan Muito bem Show de imagens Aqui direto Do centro de esportes Quero agradecer O trabalho espetacular Dessa equipe Maravilhosa né Nós montamos aqui A equipe De uma forma Improvisada Fraquelizar o trabalho E tá dando certo Olha o goleirão Linha Mandou Mandou a bola pra fora Como é o nome desse aí Que tá como goleiro Linha Como é o nome dele aí Léo Esse que tá como goleiro Linha Vou tentar pegar aqui Pega aqui Pera aí Goleiro Linha E agora uma movuca ali Eles querem uma falta Reclamação É o Olavinho Olavinho É o Olavinho né Olavinho Camisa 5 É o goleiro Linha É o goleiro Linha Passou a ser o Olavo Agora vai Júnior Para a cobrança Já cobrou Do meio da rua Olha lá Bola na trave Rapaz Boa viagem Já cometeu A quinta falta Essa bandeirinha vermelha Tá dizendo aí Que boa viagem Próxima falta É tiro livre direto Daniel É rapaz E ali o jogador Botou a bola na trave Epa William E agora Cartão amarelo É a quinta né Vai ser tiro livre direto É a sexta É direto agora É a sexta É Cartão amarelo Para o William E agora tiro Ali dos 10 metros Daniel Pra quem aí Léo É a sexta Falta cometida Por boa viagem Sim Mas o amarelo Foi pra quem Pra o goleiro William Do goleiro William Arialdo Oi 20 segundos Pra acabar o jogo E aí pode ser O chamado Gol de honra Não é isso Camisa 13 Júnior Vai para a cobrança Já tá terminando Falta 20 segundos Para a cobrança O camisa 13 E atenção Júnior Entre ele William Gol De independência Júnior Cobrou firme Sem chance Para o goleirão De boa viagem Aí Léo Isso O William Se esforçou Mais a bolinha Foi morrer lá no canto Bem cobrado Aquele chute Realmente Tira do goleiro Acima da meia altura Dá não É rapaz Diminuiu aí Diminuiu a contagem No finalzinho do jogo Vai acabar Aqui no centro De esporte José Manoel Feitosa João Lucas Ronaldo Pessoal aí acompanhando O nosso trabalho Alcemi Melo Acaba o jogo O Braguinha entrou Como goleiro Linha Mas não deu tempo Nem pegar na bola Fim de jogo Fim de papo 6 a 1 6 a 1 E o Alcemi está feliz Porque a gente mandou Um abraço para ele Um abraço Ronaldo Torres Rodrigo Rodrigo Aqui mesmo Aqui mesmo Aqui Ariado Para as galera Vem daí Vem daí Espera aí Vou falar com o Tocha O jogo para hoje Daquele lá de Catula Já que eu entro Ariado Fica de frente Léo Fica de frente Porque Há muita interferência E acaba cortando aí O som dos microfones E a gente Prima pela qualidade Eu fui me levantando aqui E o calor está aqui Mas o clima Agora melhorou É isso Torcida Fim de jogo Aqui no centro Do dia esporte José Acero e Fares 6 para a Boa Viagem 1 para a Independência Uma goleada Homérica Diria Vamos aqui Dar um desconto Porque essa equipe Independenciana Está sendo construída Agora Aos poucos Essa informação Que chegou aí Repassada pelo Léo Betch E o fato Que Boa Viagem Já tem Já tem estrada No ano passado Quase Chega lá E vai lutar Para esse ano Chega lá Indiscutivelmente Festa aqui No centro de esportes José Acerf Fares Uma goleada Da equipe Boa Viagense Um abraço Ao torcedor querido Que nos acompanha Keila A Keila está torcendo Aqui pelo Lala E todo mundo Um abraço Pessoal Vem daí É contigo Fica à vontade Goleiro Torxa Lá em 14 Você foi o herói do jogo E aqui um jogo Bem diferenciado Para ficar bem elástico Mais sossegado Né Torxa É Se frisou Estamos felizes Consegui ajudar A minha equipe Hoje foi um jogo Embora A quadra estava um pouco Meio agrodante A gente teve esse Tipo se adaptar um pouco Na época Tita Nova Mas graças a Deus A gente conseguiu Com a vitória Consegui Contribuir Em outro aspecto É isso aí Mais três pontos Muito bem Jogo duro Lá em Catundo Obrigado Torxa Esse foi bem mais fácil Para os goleiros E o Willian Entrou na segunda etapa Cadê o Braguinha? Braguinha? Vem Braguinha Vem Braguinha aqui Para o painel Braguinha é um concorrente Esse ano Com o Bruno Bragu E os artilheiros Braguinha Já está no terceiro Gol marcado Em dois jogos É Satisfação Mais uma vez Fazer mais uns gols E ajudar a nossa equipe A sair com a vitória É Conseguimos impor O que nós treinamos Hoje conseguimos Dar o nosso máximo Saiu com a vitória Graças a Deus Continuando aí No 100% Valeu Braguinha Artilheiro do Boa Viagem Até agora Com três gols Um lá em Catunda E dois gols Nesse jogo de hoje Os atletas aqui Se cumprimentando Show de bola O resultado de Boa Viagem Placar elástico Vamos chamar aqui O Bruno Popmel Bruno 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 Aqui Bruno Vem Bruno Vem Ele está ruim Da garganta Diga Vamos encerrar Vamos mandar aqui Um abraço Para o doutor Doutor Maicon Está acompanhando Nossa transmissão Viu Doutor Maicon Advogado Um abraço A ele Ok Tá rouco O Bruno Pediu desculpas Que não pode falar Hoje Arialdo Ok Doutor Maicon Aquele abraço Doutor Maicon Cavalcante Advogado Causídico Aí é potência A liderança Nosso amigo Doutor Maicon Cavalcante Tem escritórios em Xadai Aqui em Boa Viagem Na turma de domingos No centro Da nossa cidade do Amor E o Marcelo Mestre Mostrando aí O momento é que os atletas Pousam para Os fotógrafos Para os paparazos Dessa transmissão Do Hora News Asa Branca TV E também Do Futebol Amador Chama aí Chama o Mago de Aço aí É Mago de Aço Vem Michel Vem aqui para o painel Michel Michel Mago de Aço Que jogo Hein Michel Vocês no segundo tempo Pareciam um jogo treino É Boa noite a todos É A gente sabe que a qualidade dele A gente estava Acho que saímos no primeiro tempo Com 4x0 Querendo não relaxa Mas A gente deu o nosso máximo E conseguimos com a vitória E em Boa Viagem Chama aqui o GB para mim Obrigado Michel Vem GB Vem aqui GB Vem aqui no painel Ora o Nil E aí GB Você Hoje ensinou até o O O Bruno Bruno Braga A criatividade E o improviso que você Que gol foi aquele Como é que é aquele negócio Enrola o pé na bola Dá um elástico Deixou o goleiro vendido Ô GB Oi Graças a Deus aí Treinando forte Essa semana aí E agradecer somente a Deus mesmo Por me dar força ainda Para o próximo Obrigada Desde os 15 anos Faço parte do Boa Viagem Primeiro No termo principal Eu estava vestindo Essa camisa pesada Do Boa Viagem Eu só tenho que agradecer a Deus Minha família E o Bruninho Sem palavras O Bruninho é mágico O Bruninho joga demais Obrigado por estar dando aí E estamos juntos Você é um cara diferenciado É muito criativo E gosta de improvisar no jogo É Que nem você falou Eu gosto muito de improvisar Eu assisto muito Vídeos de futsal Assim, essas coisas Aí sempre quando dá É tentar tirar um coelho da cartola E fazer um futebol Mais bonito Cristal Valeu, valeu garoto GB Muito bem, Arialdo Vem aqui Tibica Vem pro painel aqui Tibica E aí É sim Que jogo diferenciado esse Tibica Nós tivemos aqui também Intermunicipal Que Boa Viagem Fez 10 a 0 Independência E hoje foi um placar bastante elástico Com certeza Boa noite a todos Não, com certeza A gente já conhecia O Independência Então a gente trabalhou A semana todinha E Deus abençoa A nós Que a gente conseguiu a vitória Mas método da gente Que a gente trabalhou O que a gente trabalhou A gente não conseguiu fazer Dentro de quadro Muito bem Muito obrigado Tibica Obrigado Valeu, boa noite Um abraço aqui do Mestre Rui Que abraço aí O Ismael Abraço aí de Pupilo E E CEO E coach Abraço de você O Ismael E hoje O time de Boa Viagem Aquilo que você falou Mostra quem vocês são Personalidade Desprendimento em quadra Rui Pois é Mais uma vez Boa noite Ismael ali Conversando comigo Eles Rapaz Respeita Que a gente criou Muita dedicação A todo grupo A todo grupo Isso aqui é esforço De todo grupo Da comissão Do atendente Todos Que fazem parte Dessa Dessa nova geração Né Estamos aí Há seis pontos Há duas vitórias Agora Focando Contra Nova Russas Lá em Nova Russas Se Deus quiser O jogo mais importante Aquele abraço ali Foi o que? Agradeceu Agradeço o professor Por tudo que aprendemos juntos Certeza Ele brincou comigo Né Ele dizendo Meu irmão Respeita quem te criou Olha aí Olha aí Olha o cara É Mas Eu tenho muito respeito a ele Sim Aprendi muito Mas também Mérito também meu Eu sou um cara que Me dedico bastante Léo Eu todos os dias Eu me dedico a estudar A me desafiar Né E eu tenho um desafio Muito grande Né É Eu quero ser muito campeão Né Eu quero trazer esse título Inédito pra cidade Fazer parte Né Desse grupo Pra trazer esse título Inédito Então por isso que eu me dedico Todos os dias Tenho projeto também Então isso eu ganho O grupo ganha O Futsal Boa Viajense ganha Enfim Estou muito feliz Obrigado Rui Valeu abraço Parabéns pela vitória Titota Chega aqui no painel Titota Titota Esse momento seu Eu estou achando ele diferenciado Você Ano passado Era uma temporada De altos e baixos E naquele tempo Era o Bruno Braga O cara cabeça E você está sendo Entendido no jogo de hoje O cérebro pensante do time Bola parava na hora Agilizava na hora E até gol de bola parada Parabéns pelo momento diferenciado Que você estou vendo Eu que estou vendo Como homem de imprensa Nesse ano Boa noite a todos Boa noite a todos Que estão assistindo Através da live Pelo celular Em casa Nos lugares aí Em Boa Viagem Fora da cidade também Em outras cidades Até em outro estado A gente tem familiares Que assistem E torcem pela gente E muito feliz Pela partida de hoje Pela partida passada também Uma vitória muito difícil Lá em Catunda E hoje jogando em casa Tivemos um bom desempenho E uma grande vitória Você falou que Eu me destaquei na partida Graças a Deus Pude ajudar a equipe Com umas três assistências E ajudando a marcar também Isso é fruto de muito treino E trabalho em equipe Nossa equipe está de parabéns Porque a gente treina muito E vem colhendo os resultados Parabéns a todos os boagenses Que fizeram um belo espetáculo Vieram ao ginásio Assistir Torcer pela nossa equipe Parabéns a imprensa Que veio Fazer a cobertura do programa Do jogo E parabéns a prefeitura Secretaria de esporte E a todos Pelo apoio que tivemos Durante O primeiro Segundo jogo E toda a competição Que estamos tendo Parabéns a todos Pela organização Pela cobrança E pelo apoio Show de bola Mandou bem garoto Valeu Mandou bem Claudinha Eloy lá em Quixera Acompanhando o nosso trabalho Carlito Júnior Aqui é Ariado É um abraço Aí o Carlito Viu Claudinho Eloy De Quixera Acompanhando Claudinho Eloy Aquele abraço Carlito Júnior Investimento está valendo a pena É Os meninos estão de parabéns A equipe aí Que fez uma bela vitória aí Uma vitória bem expressiva Demonstrou Que está valendo a pena A gente está investindo No futsal Aí a prefeitura Está dando total apoio Juntamente com o prefeito Reis E quero agradecer Que todos os nossos parceiros Que deram esse ponto A pé inicial Para nos ajudar Investir Acreditar no projeto E que nós consigamos Trazer esse título Estão sonhados Para a boa viagem Valeu Carlito Valeu Olha o Bruno aí Olha o Bruno aí Bruno Braga Bruno Bruno E aqui Bruno o resultado Excelente Dia 20 tem Nova Russas Aumenta a responsabilidade Da equipe Com resultado Tão amplo como esse E vocês já Tem um time Realmente Que aprendeu Com o próprio Ismael A grandes resultados A grandes vitórias E agora É já ver Lá na frente Esse grande time Que é Nova Russas No dia 20 É um grande jogo Mais um jogo difícil Pelo Intermunicipal Não tem jogo fácil Muita gratidão Pelo professor Ismael Passou um tempo Que a gente aprendeu Bastante com ele Tem o maior respeito Ele tem o maior respeito De todo o grupo E é isso Terminou o jogo É a amizade O que fica Dentro da quadra Depois A gente conversa Relembra os tempos Que ele treinava Aqui a gente E é isso Tem um carinho enorme Com ele agora Virou a chave Agora Nova Russas E ir pra lá Em busca Da vitória E fazer um bom jogo Foi o feeling Aquela sensibilidade Já é sábado Agora que vem Dia 20 não tem jogo Aí você foi pra galera Pra mamãe Fez coraçãozinho Antecipou o dia das mães Ela merece Estava com a minha mãe Minha namorada E a minha sogra E tem outra pessoa Especial também Que é o meu pai Dedico o gol Para os quatro Meu pai que está no céu hoje E feliz pela vitória E parabéns ao grupo E vamos agora Pra Nova Russas Em busca de três pontos E fazer um grande jogo Você também se inspirou Com o GB Na criatividade No improviso Naquele lance Quase sai o gol Cara A gente tem os improvisos A gente trabalha O que o professor Rui pede Mas nem sempre vai sair O que ele pede Às vezes É a atitude do jogador Dentro de quadra Em fazer E vem dando certo E graças a Deus A gente saiu Com uma bela vitória E um grande jogo Show Vamos a oração aí Acompanha aí A oração Do time Do Boa Viagem Futsal Muito bem Já na queda final Aqui da nossa transmissão Um abraço A você Torcedor querido Parabéns E agora é a hora Da oração Não é isso? Vai lá Léo Pela entrega E dedicação E responsabilidade Que tivemos Todos Foi um espetáculo Fizemos Valeu Fator Casa Tá todo mundo Parabéns Essas são minhas palavras Todo mundo De parabéns Bruno Capitão Bruno Vai falar Hoje não Cadê o Barba Ora só A hora de alto Vamos só agradecer Galera Vai nós Que já é no céu Santificado Seja em vosso nome Venha nós Seja em vosso nome Seja feita A vossa vontade Assim até como o céu Por nós Cada rio Nosso Perdoar Nossa ofensa Assim como nós Perdoamos a gente Não deixeis Que a alimentação Vai nos brava Amém Ave Maria Cheia de graça Seja em vosso Venha de vós 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 Santo Maria Vão de Deus Amém Agora na hora De nossa morte Amém Show de bola Parabéns aqui Marcelo Messi Pelas imagens Também o grande Richard Lima É com você E cerrado Encerramos por aqui A nossa participação Aqui direto do tablado Da quadra de Seu José de Santos Vitória Elástica Do Galo do Sertão Futsal Erialdo Valeu Leométio Parabéns pelo trabalho Nesta noite Aqui no Centro de Esportes José Acefe Fares Eu quero agradecer A receptividade Que tivemos O cuidado E o zelo Aqui do pessoal Da Secretaria de Esportes O secretário É o Cícero Soares O Johnny Marcial Nos deu aqui Todo o suporte Ao lado do Marcelo Mestre Obrigado a esse pessoal Maravilhoso Muito obrigado Aí também O apoio Do nosso querido amigo Carlito O Carlito Lima Um abraço Carlito Júnior Carlito Júnior Um abraço a todos Muito obrigado Pelo carinho Eu quero agradecer Aí ao futebol Amador de Boa Viagem A página do Marcelo Mestre Agradecer aqui A direção Da rádio Asa Branca FM Asa Branca TV Asa Branca TV Transmissão via Facebook via YouTube Não é A gente Nesta parceria aqui Do Hora News Asa Branca E Futebol Amador Para fazer a cobertura Deste evento Direto do Centro De Esportes Muito obrigado A vocês Meus queridos amigos Desejar aí Um bom trabalho Por parte Da Asa Branca Na transmissão Do Campeonato Municipal A partir de terça-feira E vamos colocar Viu Richard O Hora News Vai estar também Retransmitindo Aí o trabalho Da Asa Branca Da equipe esportiva José Assef Fares Da Asa Branca FM Da TV Asa Branca Muito obrigado Valdiria, Nízia Elenha Cé Fernando Toda a equipe Aí da rádio Asa Branca Muito obrigado Marcelo Mestre Página do futebol Amadora De Boa Viagem O Marcelo Tá em todas também Muito obrigado Ao Richard Lima Pela geração de imagens Ao lado do Marcelão Aqui Nesta noite Uma equipe show Fazendo esse trabalho Maravilhoso E eu quero Aqui abraçar você Torcedor Pedir desculpas Por algum contretempo A gente tá novamente Se familiarizando Nas narrações Principalmente no futsal Obrigado meu Deus Pelo Dona Vida Siga-nos Hora News BV A fonte da notícia Futebol Amador De Boa Viagem E Asa Branca E quem quiser Seguir o comunicador Do Instagram Arroba Erialdo Obrigado meu Deus Pelo Dona Vida E a você ouvinte querido E telespectador Querido Obrigado de verdade Pelo carinho Da amizade Até a próxima Creio que dia 20 Lá em Nova Rússia Se Deus quiser Um abraço bem especial A todos Lembre-se meu amigo Minha amiga Em nossa vida Com Jesus Tudo Sem Jesus Nada Tchau galera